Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Over trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez galera, tamo de volta com a nossa série de State of Decay 2, episódio 8, e eu acho que depois daquele rolê insano que ninguém deu, chegou a hora da gente mudar, chegou a hora da gente mexer nas coisas, ver o que já foi feito nesse início, e chegou a hora de mudança, o que vocês acham? Tá, tá, já demorou já, né? A gente tá muito tempo nessa primeira base, ela é muito limitada, não tem muita construção, não tem muito o que fazer, eu acho que chegou a hora de a gente se movimentar um pouco, mas não tá fácil não, né? Então espero que dê certo, beleza? Se possível, você que tá curtindo a série, já deixa aquele like maroto aí embaixo no início do vídeo que ajuda demais, não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo quando ele sair, Siga nas redes sociais que tão aparecendo aí embaixo que você não perde vídeo novo, não perde nada, lembrando que meu canal de live, overman.live, tá aí na descrição, tá aí embaixo, eu vou deixar até fixado no comentário, segue lá que a gente tá ao vivo todo dia, tão pegando mil pessoas na live, tá incrível isso, muito obrigado pela presença de todos vocês nas lives, conto com mais presenças de vocês lá pra gente zoar muito, tipo magrelinho, foi culpa de vocês, Então, muito obrigado, e é isso, assista o vídeo, bom vídeo pra vocês, e é nóis, mano, será que vai dar certo essa mudança? Eu espero que sim, né? Bora, vambora. Vamos lá, Big Show, seguinte, eu tô no café, você vai comigo ajudar a salvar a galera ali primeiro, tá? Se você ficar bravinho, o problema é seu. Tem combustível aqui? Vai me ajudar a salvar ali, tem 14 minutos, ou menos até, pra gente te ajudar. Só que eu tô sem arma, né? Preciso trocar de arma. Deixa eu ver se dá tempo. Se não der tempo, 12 minutos. Cadê aqui? 12 minutos, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Tá com o silenciador? Tá. Bora, 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 bora. Cheguei, 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 cheguei. Não, melhor, 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 pera, 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 per Aí eu peguei o caminho que sei, né? Bora, 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 bora. Meu Deus, onde eu tô me embrenhando, velho? Não era pra cá, mano. Meu Deus, não era pra cá, velho. Meu Deus, esse mapa é uma loucura. Eu tô achando que era só ir reto. Não vai dar, não. Não vai dar o quê? Sair de casa e comer pra caralho? Meu Deus. Meu Deus. Eita, prendi o carro, velho. Aí azedou. Calma, calma que vai dar certo. Calma, calma. 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 Calma, calma. Nunca que... Não desacredita. Não desacredita. Calma, pô. É o futuro Bigfoot, pô. Amor, meu truta. Calma, palma, calma. Cheguei chegando Dei um tiro na sua boca Cheguei chegando Vai todo mundo morrer Vai nos traque Toma aqui na sua boca Meu Deus, para de apertar o botão errado O cara se botou fogo, mano E aí, mano, tudo certo? Ó, tem zumbi ainda Tem zumbi ainda, tem zumbi ainda Calma, calma Matou, matou, humilde Os caras estão armados até os dentes, mano Humilde, humilde Mata, 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 mata Não precisa nem dar tiro Já era, já era, é nóis É nóis Bate no bicho Bate no bicho que eu gostei da sua roupa Eu quero te recrutar Mano, só a galera ficar dando tiro Tá chamando a atenção demais, mano Boa, 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 boa Quem que é que eu tinha que falar? Ninguém? Aí, morreu ninguém Tem mais? Calma, calma Não criamos pânico Aí, deixou o cara gritar, velho Tem mais um, tem mais um, tem mais um Tem mais um Já era Já era, já era Tá safe Calmou Tá safe Tá safe Viramos o brother Você vai pra minha base no futuro, tá? Olha a roupinha dele, velho É só eu dominar a próxima base Eu vim te buscar, tá bom, irmão? Você fica e sussa Seus amigos, alguém morreu? Tá tudo safe? Alguém morreu? Tá safe Aí, de boa Deu nada Aconteceu nada Não é não? Já tamo aqui, né? Vamos assaltar, né? A gente vira amigo Não, pra não perder o costume Viramos amigo Vamos assaltar Não quero falar com você Quero assaltar Pra não perder o costume Cadê? Tem mais? Só pra não perder o costume Beleza Boring Hopitia Mano, sabe o que eu quero ver? Eu já falei que eu queria ver isso antes Aproveitar que a gente tá safe aqui Abrir o armário Eu queria saber se dava pra pôr na ninguém Tipo um Uma máscara Mas não temos, né? A gente tem que abrir a máscara, né? É, não dá Eu não gostei, não Se você está procurando trade Vem lá Nós temos alguns negócios Tira isso Se tivesse um agasalho ninja, hein? Meu Deus Olha a ninguém Dá pra deixar ela outra pessoa Aí não, né? Aí não é a ninguém que a gente conhece Aí não, aí não, aí não Aí não Tinha que ser Tinha que ser Meu Deus Essa é a ninguém nova Não Não Muito Meu Deus Virou a Ellie Pera aí Eu acabei de ver a Ellie aqui, ó Não é a Ellie? Não, não é a Ellie Mas lembra a Ellie do 2, né? Que a gente vê nos trailers Ah, ninguém dá pra deixar ela pistola, hein? Suéter horroroso É, eu queria tipo Sei lá Uma outra parada Mas não dá Depois a gente vê se a gente consegue uma roupa diferente pra ela, tá, galera? É que se não perde a identidade, pô Perde a identidade da ninguém Aí A identidade dela é o mais importante Falou aí, gente Se cuidem, hein? Chega aí, meu truta Nosso carro tá meio... Ah, acabei de achar um kit Vamos arrumar, né? Só vamos É... Pra onde que é a missão contigo, meu brother? Ó, aí cê tá na Disney, velho Aí cê... Aí cê... Aí cê... Cê não me avisou Vai pro YouTube Vai tudo pro YouTube, mano Agora minhas lives é... 100% gravando Incoming horde, move 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 Acho que essa aqui quebra, né? Oh Vamos tretar, vamos tretar, vamos tretar Só aqui, ó Pimba Cadê os caras? Cadê os caras? Aí, ó Pimba 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 Mata esse aí pelo menos, né? Nã, nã, nã Nã, 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 nã Nã, nã, nã Aí eu achei o carrão Que pariu E eu não... Ah, mas beleza Já sabemos onde ele tá Já sabemos onde ele tá Só precisamos de combustível E de um kit que eu gastei Agora Que eu sou uma anta Achamos o Big Boss Você não vai ser mais meu Big Boss De estimação Eu sei que esse carro aqui não vira o Big Boss, tá gente? Tava brincando Mentira Nem lembrava Ah, mano, vamos tretar bonito? Vamos tretar bonito? Pronto, vem todo mundo Agora eu vou testar a sua parada Vamos testar Nossa, mano, a gente ficou pistola A gente ficou pistola Tomamos o bagulho e ficamos pistola Vou até tomar mais um negócio Nossa, a gente tá no café Para de gritar Isso deveria dizer que não temos que sentir tão preocupados sobre infestações por um pouco Ficamos pistola Mas pra que serve isso? É pra ver no escuro? A gente vê melhor no escuro? Não entendi qual é que é a habilidade Só me deixou doente Só me deixou doente, velho Só me deixou doente Só me deixou doente Só me deixou doente Otário tomou ainda Acreditou no babaca É, irmão Eu tomei o bagulho, mano Você me deixou ferrado Meu Deus, mano A ninguém tá drogada Ela tá drogadaça Ela tá, tipo, com tudo Ela tá com o efeito do café Efeito de estimulantes Tá com o efeito da droga que o cara me deu O bicha tá drogadaça Ó, já achamos combustível pro nosso Eu ia falar pro magrelinho O negócio ali Vambora Me ferrou, hein, irmão Me ferrou, hein Não tô O efeito é o quê? Tipo, um foco? Entendi foi nada É um foco? Ela nunca cansa Não, cansa, né? Não toma dano, talvez? Sei lá Só me deu febre, velho É pra te dar a caixa? Então chega aí, vai Que eu quero você longe de mim Longe de mim Longe de mim Pega a caixa e vai embora O que você vai me dar? Vai me dar mais esse remédio zoado aí, não Ele me deu Ele me deu O que ele me deu? Ele me deu mais A mochila eu já tava Ele me deu mais da droga, velho É uma visão noturna Entendi É visão noturna É mó bosta, hein Mó bosta Era pra ter usado de noite O cara me dá uma visão noturna de dia O Big Fruit tá ali, né? Já vou abastecer ele, mano Pra não esquecer, tá ligado? Ou não Caguei Beleza A gente tem que voltar Porque acabou o efeito do café E agora tem que curar ela Olha que legal Bacana mesmo Esse cara aí, viu? Gente fina Ó Por onde eu vou voltar? Jesus Tem que parar essa estrada principal ali na frente Vambora Ai, ai Oi Desculpa aí Será que tem zumbi aqui? Será que tem zumbi aqui? Olha o minimapa O cara tá falando de ficar com febre, né? Não tem que curar ninguém Não tem que curar ninguém Mano, tá muito zumbi Não Ela vê tudo com remédio Ela vê tudo em volta Todos os zumbis Agora eu me liguei, velho Pô, aí é legal Aí gostei Aí nice Mas assim Última instância Porque não vale a... Bom Vale, né? Você cura depois, né? Dá nada Vai acabar o efeito, ó Vai acabar o efeito Já tá piscando ali A gente tá no efeito do café ainda Mas ela já tá com sono, mano Vamos tomar outro Nossa A visão é realmente muito boa Mudou muito Entendi Entendi Esse carro é andável Não, né? Pensou Esse caminhãozinho dá pra pegar? Ele tá tão inteirinho, né? Calma Overdrogando a ninguém É... Inclusive, né? Não sei pra que que eu tava colocando o porta-mala, tá? Tem mais? Guess who's back Guess who's back Tá A gente precisa fazer aqui uma pestezinha Gasta dois Pra curar Ela Gasta quanto? Deixa eu trocar Peraí Deixa eu ver quem tá de missão É ele não Ver se eu consigo dar Dar parada aqui Eu consigo Como ela não precisa de tratamento? Ela tá na febre do doce É ferrou Que eu não queria gastar dois medicamentos Será que a febre passa? Eu acho que a febre passa Ela tá com 30% Ela tá com 30% Se aumentar dos 30% Aí a gente vê, velho Eu acho que baixa Eu acho que baixa Ah, ah Essa mulher, por exemplo Aqui, ela curou Sem usar nada Tá ligado? Ali é pra tratar a doença completa só Tá, 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 tá Ninguém não começa, hein Tá, agora a gente tem que ver aqui objetivos Mussad tá querendo fazer o quê? Permitir que ele elimine uma infestação Tá A enclave ali tem uma oferta Dos soldados Uma oferta de união Convide nossos amigos Do enclave dos soldados Para participar da comunidade Mas aí a gente Tem que vazar, velho Vai ser agora? Mossad quer eliminar a infestação Mossad Você é meio Zeruela Cadê Mossad? Cheguei aí, Mossad Mossad Vamos lá Você que quer Você que quer Então bora Mossad vai pegar o quê? Pegar um riflezito Com esse silenciadorzito Tem umas balas aqui Guarda isso E pega uma distração Para ajudar, né No mínimo Traquezinho Guarda isso aqui Vamos pegar isso aqui A gente tá com um monte Pega o combustível Vambora, vai É... É isso Vamos fazer a missão Do Mossad Muito louco aqui É aqui do lado Depois a gente já vai falar Com os... Meu Deus Tem que pôr um combustível já Depois a gente já vai falar Com... Com soldados lá Recruta a todos Vamos para a base nova Mano, aonde é essa infestação Que ele tá indo, velho Mano, por que que tá... O jogo tá querendo jogar a gente Lá pra baixo E não pra... Pra direita Que eu quero ir Beleza Mano, se tiver fera Azedou, hein Eu dei uma buzinadinha Fala Meio Loaded Eles pegam um fogo Olha a recarregada desse irmão Achei as placas de circuito Só foi elogiar e já errei um tiro Eu preciso de restar Você não me conhece, mas eu gostaria de vir e me ouvir Tá pra cortar aqui por dentro Recuperou as barreiras aqui As barreiras Tem dois núcleos do lado dessa base Mas essa é a finalidade do jogo Oi amiguinho É você ir eliminando todos os núcleos Pra poder terminar o legado e sair da cidade Entendeu? Sair do mapa no caso Da região Tem que ir Nossa, essa horda aqui Ganhar uns pontinhos Não matei o total É ali já? Estou indo pro lado errado Não, tá certo Tem que dar um rolê insano Esse lugar é novo Eu acho que eu o cheiro É para cá Agora eu já estou perdido Agora é aqui Mano aqui vai ser embaçada Não vai dar porque o bicho vai grudar no carro Nossa, velho, é uma base de motoqueiro, olha que top Nice, vamos entrar de quietinho porque a gente vai ter que dominar o pico Tem um zumbi ali, ó Ô, John, John, tá fazendo rolê, hein, John Tá, deixa eu só dar uma averiguada aqui Essa base, galera, ela tem uma entrega de Cleo fracassada Uma cozinha já, torre de vigia já Já tem uma área de descanso, tem estacionamento Aí tem uma oficina Eu não sei o que que é Tem mais um espaço interno pequeno e mais um espaço externo pequeno Pra gente construir coisa Tem esse espaço aqui pra gente construir coisa Tudo bem que eu acho que a gente pode também destruir outras coisas, né Mas eu não sei Vamos na paz aqui Paz de Deus Ó Esse lugar vai ser legal Essa base vai ser top Então vamos pegando aqui, ó Muito zumbi, né, claro Tá dormindo, ó E o zumbi de Crocs Você tá só olhando o seu Crocs, mano Você se ofendeu? Babaca, velho Tem um botão de empurrar, eu acho Mas eu não lembro qual que é, velho Nice Lá fora ainda? Olha o cantinho ali Pô, essa base é legal, hein Gostei Se ligar uma energia nela Ela vai ficar um bagulho insano, mano Só tem que ficar ligado Ah, tem um espaço aqui, ó Não está alone aqui É o rádio Só tem que ficar ligado Que tem zumbi ainda aqui Peraí Que tem uma... É, ó Tem um trailer park aqui atrás, velho Não é esse zumbi Tá Vamos dominar Ah, é, fora Então, galera Base nova, hein Espero não perder a missão dos soldados lá Se é que ela ainda existe Existe É porque aqui vai caber mais pessoas, não? Requer quatro, ó Requer quatro pra poder mudar pra cá Eu quero saber quantos cabem aqui Peraí Não fala Não fala Mil pontos, hein Vamos gastar tudo Partiu? Base nova Segunda base, senhores Aí, nice, hein Cabe quantos aqui, será? Mano, o legal É que tudo que a gente usou Voltou, mano Olha o tanto de material que a gente tem Cadê? Quem é? Quem é? Opa, é você, João? Desculpe Veio todos os meus... Os carros que estão na garagem vieram pra cá já Isso é muito bom Não, eu quero fechar comigo dentro, né De preferência E, mano, a gente tá com 33 materiais Só que falta duas camas Então a gente já tem que agilizar aqui o rolê Pra construir coisa, tá? Então Temos esse espaço interno de construção Deixa eu guardar esse saco aqui Ida, eu tô com o saco de construção Aí vai zicar Vamos lá Nós temos aqui Esse lugar Dá pra gastar seis aqui pra evoluir Tá? Mas a gente precisa construir primeiro Nossa cozinha tá quebrada Então, bora Arrumar a cozinha Vou trocar aqui Arrumar a cozinha Continuamos com o nosso posto avançado Com mais um espaço agora Não sei se a gente já tinha Nós temos dois pontos de construção Eu não sei o que que é esse ponto gigantesco aqui O que que é esse ponto gigantesco aqui do lado Por que que a gente não pode construir nele? Né? Isso é difícil de entender Eu não sei o que que é esse ponto gigantesco ali Tá? Mas A gente tá precisando Ah, a gente tem dois pontos pequenos aqui, ó Então aqui dentro Área de descanso Liberável Vamos liberá-la Deixar outra pessoa sumir Tá, vamos liberar Gasta cinco pra liberar Liberar Beleza Vamos liberar essa outra área de descanso Mais uma cama Mas essa área de descanso é uma cama? Não Como que eu quebro esse lugar? Eu quero quebrar esse lugar Não tem como quebrar esse lugar? Uma área de descanso, mano Ah, vai cagar a área de descanso Eu não quero saber de área de descanso Aí paradisem, mano O que que é isso aqui? Entrega da Cleo fracassada, velho Conhecimento de programação Que a gente der pra alguém, ó Nossa, isso é animal Isso é animal demais Beleza A gente tem uma oficina aqui Nice Dá pra destruir a oficina Tá? Mas a gente pode usar ela primeiro Depois destrói Tá? Eu tô só olhando, galera Tô só olhando, só olhando Torre de vigia Nosso rádio Esse espaço aqui Eu tô meio querendo saber Por que que não dá pra usar, tá? Ah, essa área de descanso é descanso Nossa, ele é liberável Pra construir coisa Oh Agora eu entendi Então a gente precisa já Pra ver uma coisa A gente não tem enfermaria, tá? A gente não tem enfermaria A gente tá precisando de cama Então, né? Vamos precisar de uma enfermaria Já de cara Apesar O que que é isso aqui? O que é isso aqui? O que que é isso aqui? Alguém sabe o que que é isso aqui? Eu vou dar uma olhada lá, velho Antes de pôr pra qualquer coisa Pra construir Peraí, chove Tá, a garagem fica pra cá Então é pra lá Quebrar os vidros não, né, mano? Seria aqui o lugar, ó Tá, aqui é a entrega da Cleo Certo? Peraí, peraí Isso é a entrega da Cleo aqui Então seria aqui Por que que eu não posso? Por que que eu não posso? A gente não Não tolera não A gente não tolera não de jardim E ele vai ficar aí Porque, né? Não dava quebrar Mano, mas Por que que tem essa oficina enorme? Só pra fazer junção com isso aqui Entendi 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 Essa oficina é grande Será que se a gente remover Essa oficina Ela abre esse espaço? Porque faz parte da oficina Isso aí, né? Será? Mas eu não vou não Não vou não Não vou fazer isso não Porque o Bigfoot A gente precisa dela O Bigfoot A gente precisa dela, galera Pra fazer aqui, ó Se eu não me engano Aqui, ó Kit de melhoria Entendeu? Pra fazer o Bigfoot A gente vai precisar Então Vamos fazer aqui Dormitório Vai gerar duas camas Mano, a gente precisava De dormitório desse aqui A gente não tem exterior grande Quer dizer Tem Pequeno Duas camas Aí ferrou, hein, velho Se a gente pegar Se a gente pegar aqueles lugares Que aumenta mais cama De posto avançado Funciona? Você tem que ter energia? Eu tenho que ter energia? E se eu colocar, então Isso aqui, ó Gerou energia E aí? Cadê? Cadê seu Deus? Ah, tá instalando, né? Deu quatro minutos Calma, desculpa Calma, desculpa Calma aí, gente Vocês foram muito rápido Mais rápido que eu aí Calma aí Tá, enfermaria Temos ainda Quatro mãos de obra Mano, aqui dá pra fazer Um bagulho de agricultura, né? Conhecimento em serviços Ah, isso aqui, ó Fornece um de comida Vai ser quatro camas Dois, quatro Aí eu não sei, velho Eu não sei, galera Deixa eu ver a menina lá, né? Verdade Cadê ninguém? É o seguinte, galera Eu não sei Se eu pegar um posto avançado De duas camas Porque tem posto avançado Que adiciona Fala que adiciona duas camas Né? Por exemplo Por exemplo Quer ver, ó Uma casa assim, ó Duas camas, tá vendo? Efeito do posto avançado Duas camas Vai pra seis camas Entendeu? Aí eu posso Botar Plantar mandioca aqui do lado Pegar duas camas Quatro, seis Tiro um posto avançado De comida E coloco mais duas camas Vou ficar com oito camas Entendeu? De posto avançado Entendeu? Eu tiro um posto avançado De médico Que eu tô aqui com dois Deixa só virar um dia, né? Porque a gente vai ganhar Dois medicamentos Coloco uma cama É, é, tira uma comida É, pode Acho que vale a pena Acho que vale a pena Acho que vale a pena Vamos colocar aqui, então Uma cama Eu não vou ter oficina Eu não vou ter oficina Por enquanto E aí é um problema, né? Oficina Porque dá pra fazer muita coisa Com oficina, velho Tá todo mundo trabalhando Senhores Todo mundo trabalhando Todo mundo trabalhando Tem zumbi Tá uma barulheira Do caramba A base Ó o risco de ataque Tá gigante Aí Vai rolar Ataque Não há mais disso Começa esse ataque logo Pelo amor de Deus Começa o ataque Começa o ataque Começou Começou nove segundos ainda Começa o ataque Corre over Começa o ataque Aí Começou Abaixou na hora Vagabundo Opa Peste Só mata aí Meus truta Acabou a munição Fecha a porta Não, 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 não Nossa Pera aí Pera aí Pera aí Que deu ruim Pera aí Que deu muito ruim Você tá aqui na frente Fazendo o que, minha filha? Se você é a rainha do negócio Calma Lá dentro, lá dentro O que você tava fazendo do outro lado Se você é a rainha do rolê Me poupe, né Me poupe, né Você me poupe, né Ninguém dando molinho Dando molinho Tá todo mundo de boa Todo mundo de boa Quem tava doente Tá doente Tá de boa De boa De boa De boa Isso, velho É magia O bagulho já Tá pronto Já tem planta Já tem milho Já tem abóbora Tá bom Quem sou eu, né E aí, filho Já instalou Cadê a energia? Isso aqui só gera energia Eu coloquei no lugar errado Eu tinha que pôr energia aqui, certo? Ou não? Eu pus energia aqui Eu precisava de energia pra quê? Vocês falaram Eu sou meio burro Pra quê que serve a energia? Pra onde eu tinha que colocar a energia? Por que que não tá dando energia? Tá instalado Eu tenho que arrumar energia de verdade, na real Bom Estamos na base Eu vou Vamos ver A missão tá valendo dos soldados ainda? Acabou até Os soldados esqueceram de mim Já era Deu muito problema aqui Os soldados Eu nem preciso de mais pessoas mesmo Nem cabe gente aqui, gente Não cabe gente aqui Estamos com a cama zerada Cabe só o que tem Pelo menos a base tá até que legal Como esse cara tá sem oficina, brother? Ele tem a puta de uma mega oficina, mano O cara tem uma mega oficina O cara tem uma oficina Dos Simas Aquele cara que tem uns turbo Tá ligado? E o cara tá falando que precisa de uma oficina WTF, velho? Eu tenho que reciclar Mas como reciclar Reciclar a oficina O que eu tenho que fazer aqui? Eu preciso pôr a energia aqui Como assim? Como assim? Só oficina Ah, tá Então a gente vê no próximo isso Beleza? Então a gente vê no próximo isso aí Bom, galera Então é isso O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aquele like maroto aí embaixo Não é inscrito no canal Seja muito bem-vindo Se inscreva Ativa o sininho Pra não perder nenhuma notificação De vídeo novo quando ele sair Siga nas redes sociais Que tão aparecendo aí embaixo Que você não perde vídeo novo Não perde nada Lembrando que meu canal de live Overman.live Tá aí na descrição Tem no comentário fixado E você segue lá Pra dar aquela zoada com a gente E cara Interessante a base Eu preciso observar Nos próximos episódios A gente vai observar ela Vai entender o que aconteceu ali Tipo Tem uma parte da base Que eu não sei O que fazer Eu não sei se o Lipe Que tá editando os vídeos Ele deixou Espero que não Espero que ele corte toda aquela parte Porque eu enrolei muito ali na base Mas depois em live Em live principalmente A gente vai ver Como funciona aquela parte da mecânica Porque tem uma parte ali Que eu acho que precisa de energia Pra ela funcionar Ou talvez seja inútil Inclusive E aí eu tô pensando em tunar E lá buscar o Bigfoot Tunar ele E depois destruir essa mecânica Pra construir Sei lá Um hospital Daqueles gigantes Ou um dormitório Que caiba muito mais sobreviventes Vamos ver Demorou? Então é isso Espero que vocês tenham gostado 10 mil likes é a meta Bota aí Hashtag Hashtag Minha casa Minha vida Nova casa Vem Vambora Demorou? Então vou ficando por aqui Um forte abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu E fui